Nós estamos querendo dar nossa contribuição para essa cidade porque nós entendemos que Salmos vem nos ensinar que se Deus não guardar uma cidade em vão trabalha os sentinelas, que se Deus não edificar uma casa em vão trabalha os que edificam. Então, o que nós queremos com essa marcha não é um movimento apenas. Nós que entendemos o que a palavra vem nos ensinar, nós queremos dar nossa contribuição espiritual para essa cidade. Nós sabemos que as autoridades trabalham e trabalham a finco, mas nós sabemos que se Deus não abençoar, em vão é o trabalho de cada um de nós. Então, esse é o nosso objetivo, de buscar de Deus aquilo que Deus tem para essa cidade. E nós, como líderes espirituais, nós queremos dar nossa contribuição, já que nós discernimos espiritualmente que precisamos clamar e buscar e nos voltar para Deus, para que Ele também possa nos abençoar e abençoar as nossas famílias, as autoridades e essa cidade de uma forma geral. Vamos fazer o primeiro ajuntamento no Espaço Cultural, às 17h30, e nós percorreremos a Avenida Rui Barbosa, pararemos em alguns pontos estratégicos dessa avenida para clamar por essa cidade e pararemos, em definitivo, próxima à Caixa Econômica Federal, ali onde foi montado o palanque do desfile desse ano. E ali, então, nós faremos ali um grande culto ao ar livre, clamando a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito para nós. E esse ano, nós fomos agraciados por Deus com a presença do cantor Azaf Borba. É uma referência cristã no mundo da música. Então, nós estamos realmente muito felizes com tudo aquilo que Deus tem feito através desse nosso propósito. E nós temos certeza que Deus vai trazer as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Esse é um evento no qual nós chamamos e convidamos todas as pessoas para estar conosco, todas as pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. É um evento aberto e nós queremos abençoar essa cidade. Não é um evento de uma igreja específica, mas é um evento da igreja do Senhor Jesus Cristo dentro dessa cidade. Nós sabemos que quando Jesus Cristo voltar, Ele levará a sua igreja que está dentro dessa cidade. Ele não levará uma denominação específica, mas Ele levará a sua igreja. Por isso, é um evento aberto a todas as denominações e nós contamos com a presença de cada um.